Música Música Tendê de maré, tendê Tendê de maré, tendê Tendê de maré, tendê Totonho de maré, ele foi bom pescador Há uma balança vasto como Totonho balaço Tendê de maré, tendê 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 Há uma cidiluaçaia Há um rápido com uma Há uma balança do rock é Tendê de maré, tendê O de nez em te mare, 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 o de nez em te mare. Eu não cicilo a se ia, porque a dor do que o que eu ia, bate-se na aldeia, ca a cumpere a paz e o que eu ia. O de nez em te mare, o de nez em te mare, o de nez em te mare.